Aqui, só tem nomão bom, sim. E nossa primeira convidada é a Presença Ilustre. Ela é tão bombada que, na pandemia, a Globo reprisou duas novelas das nove, ela era protagonista das duas. O negócio é barra pesada nesse nível. Eu tô com medo de reprisarem a primeira temporada do Que História É Essa e Pochá, e o apresentador é ela, Juliana Paes, tá aqui! Quero entrar no samba aqui com você, que, Juliana, o samba é... Não tem nada pra dar errado no samba, tem, Juliana? O quê? Você sabe, né, Ayrton? Tem muita coisa pra dar errado no samba. Antes, toda a história precisa de uma introdução. Vamos nela. Então, eu vou te introduzir, Juliana, Juliana. Essa história, eu era bem jovem, eu devia ter ela aos meus 20 anos. Naquela época, eu tinha um certo problema com mamilos. Mamilos são polêmicos. É, mamilos são muito polêmicos. E eu tinha, eu tinha vergonha, eu tinha vergonha que aparecesse. Eu tinha aquele medo de ficar, e aí, o que as pessoas vão achar? Mamilos. É, por incrível que pareça, às vezes, você tá ali naquele ambiente de samba, você fica, né, meio com receio. Aí, gente, eu falei, bom, tinha uma camisetinha linda, uma camisetinha, assim, de paetezinho, que eu queria botar lá pro ensaio da Viradouro. Na época, eu era rainha de bateria da Viradouro. Maravilhosa. E aí, eu falei, bom, como é que eu vou fazer pra cobrir isso aqui? Porque, né, eu ia ficar o quê? Falar, ó, acesa à noite, ia ter aquele suor, aí bate um vento, mistura com o suor. E eu não queria. Aí, a minha amiga falou assim, Juliana, você não descobriu, ainda não, tem um negócio que você cola no peito? Parece um peito de frango, né? Parece um peito de frango. Tem essa forma meio oval, a forma de uma palma da mão, ele é autoadesivo. Aí, você vai, pá, cola e dá aquela alisada na silhuete. Ele segura, firma uma mila ali. Ele segura o negócio ali. E aí, fui pro samba sereno e segura. E comecei a sambar. Arrasando, linda. Daqui a pouco, eu senti que o suor começou a entrar no adesivo. Isso aí. Aí, eu falei, ai, meu Deus, esse negócio tá descolando. Daqui a pouco, eu sinto o negócio, pá, cair no chão e eu tava naquele quadradinho que fica mais no púlpitozinho. Sim, do lado da bateria. Do lado da bateria. Meu Deus. Bateria com menos solta. O peito de frango fez, pá, caiu no chão. Eu, tensa, falei, bom, o show must go on. É isso aí. Tenho que seguir adiante. E, às vezes, se você finge que não aconteceu nada, o pessoal até acha que nem aconteceu. Nem aconteceu. Faz parte, faz parte, faz parte. É. Aí, continuei, né? Mas, eu comecei a achar, aí veio a nóia, a paranória. Aí, aquela, nossa. Que tava todo mundo olhando que eu tava com a olha, né? Porque um peito tava lixo e o outro tava aceso. Tava um dando um tirinho pro alto e o outro... On e off. On e off. Eu comecei a achar, ela é uma paranoia sinistra. Eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito agora de arrancar o outro. No meio do samba. Vai equilibrar, vai. Fica, já que é pra atirar, vamos atirar com os dois. E aí, continuei sambando aí. E arrastando a mão aqui pra ver se eu daqui... Era o samba. Que alegria. Tá vendo? Exatamente. Pra tentar dar um jeito. E nada, esse ficou tava muito bem colado da direita. Não sei por quê. Aí eu falei, gente, tem que dar um jeito de... Aí eu falei, Cissa, vou descer e vou pra dentro da bateria. Porque eu falei, se eu me embrenhar no meio do jitimismo, eu enfio uma mão ali e arranco. Aí desci. Aí fui lá pra dentro, me embolei com o jitimismo. Aí eu dei um jeito e fiz... Aí senti que ele descolou. Joguei. Ufa, graças a Deus. Porra. Graças a Deus, posso voltar pro meu púlpitozinho. Voltei lá pra sambar e... Aí, pum. Pausa da bateria. Nessa hora do descanso, vem os jornalistas todos, né? Pra tirar foto. Pra poder... Entrevistar. Entrevistar, chegar mais pertinho. Aí eu tô ali, plena, dando entrevista. Não, esse ano, a fantasia, não sei o que, não sei o que lá. E vem o cara lá de trás da bateria. Ô, licença aí, licença aí, que a dona Juliana perdeu o negócio aqui. Não. Aí vem... Perdeu aqui o negócio aqui, ó. Aqui, dona Juliana. Tinho, peito, peito de frango. Não queria sair de mim. Isso aqui é uma proteção que eu sempre trago. Não sei até hoje se os jornalistas acharam que eram modos, se era... Não sei o que que era. Você podia comer, você podia falar, isso é a minha profeína de hoje. Dá uma morrida. E eu não tinha essa sacada. E o rapaz se salvou um peito que você não colocou, obviamente. O outro já tava pisoteado no chão, não sei por que ele fez aquilo. Ele me deixou com uma vergonha gigante. Meninas, nunca colhem esse negócio. Eu vou acabar com a indústria desse negócio, ser processada. A indústria do peito de frango hoje acabou. Acabou. A verdade é essa. Que louça é ver. No samba acontece esse tipo de coisa. Não, e a pessoa salvando é muito ótima, meu amor. O cara, não, não, peraí, paraí, 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 paraí. Aí, ó, pô, ele quis agradar. Dona Juliana despeitada aqui, seus peitos. Seus peitos. Comigo não foi peito de frango, mas foi um homem quando vai fazer cena de sexo no cinema, na televisão, enfim, bota, pega, piruzito, bota pra trás. Ah, é assim? É. Cola. Cola. Tirar isso é um horror. Tirar isso só na base do cortador de grama. E aí o meu estava presinho. E beleza. Mas na hora da brincadeira, abriu. E quando abriu, blá, 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 blá. E é muito chato que você para a cena, você regruda. Aí fiquei eu, aqui no amor, a minha mãozinha veio para cá, ficou tentando colar. Eu fiz uma cena com um colega que colaram, tadinho, o pinto e o saco dele, todo com fita crepe. Só que, gente, a cena era dentro de uma banheira. Qual a chance do negócio não descolar? Descolou. Aí a gente tá lá no negócio da banheira e tal, daqui a pouco eu sinto um tapa, né? Ih! Um tapa moleque. É. Tá desconcentrado, hein, filho? Nossa, é certo. É.